Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar para vocês uma nova comprinha do mês de março. Basicamente frutas, eu precisava ir buscar para os lanches das crianças, então isso aqui é para semana. E peguei mais alguns itens que eu estava precisando, é pouca coisa. Então vamos lá. Eu peguei banana, eu peguei duas opções, a banana prata orgânica, que é a que eu tenho preferência, só que elas estavam muito verdes. E como é para semana, eu precisava um pouco mais maduras. Então esse foi o único pacotinho que eu encontrei lá, que elas estavam assim, meio termo. Então peguei também da banana prata normal, né, que não é orgânica. E essa aqui foi R$5,79 o quilo, e esse pacotinho aqui foi R$2,65, e aqui tem 600 gramas. Peguei maçã também, maçã verde, a vermelha estava muito feia, a vermelha da Fuji, que é a que eu gosto de pegar para as crianças, estava muito feia, tinha bem pouquinhas unidades assim. Então daí peguei só da verde, e o quilo da verde estava R$8,99, que é mais ou menos o preço aqui. Peguei quatro unidades. Laranja do céu, essa laranja aqui não é para suco, é para as crianças comerem no lanche. E essa aqui, gente, eu não lembro o quilo dessa laranja. Então, ó, peguei quatro unidades. Peguei uma mão, que novamente estava com preço absurdo, mas peguei daí só um pequenininho. O quilo estava R$8,49, gente. Na primeira vez que eu comprei, ele também estava esse valor, que foi mês passado. Então não sei o que está acontecendo. Do papaya, tá, gente? O formosa é mais barato, mas esse aqui eu acho melhor para a gente mandar cortadinho, ele não se desmancha que nem o formosa. Aqui eu encontrei bergamota da Pocã, também eu não vi o valor. Bergamota, que também se chama mexerica, tangerina, então cada estado chama de uma forma. Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bergamota. Pera, essa aqui é a pera Williams, que o quilo estava R$8,99. Eu peguei uma laranja do umbigo, porque o Enzo pediu. Pediu uma dessa, e eu acho que ele não vai gostar, mas eu peguei. E eu não lembro o valor também do quilo. Peguei esses tomatinhos aqui, esses aqui são para lanche, gente, ó. É um tomatinho especial, ele é vendido assim nessas embalagens. E estava R$1,99, aqui tem 200 gramas. Tá? É um mini. Bem bonitinho. Que mais? Morangos, estava R$3,49 a bandejinha, peguei uma. Uva. Essas uvas, gente, são as sem semente, R$6,99. E kiwi ou kiwi, e o quilo estava R$7,99. Peguei, ó, cinco unidades. Aí, não mais de fruta, né, para os lanches. Peguei um pouquinho de cebola, que a gente precisava, que aqui em casa nós estávamos na última. Tomate também, que tinha acabado, peguei essas quatro unidades. E isso aqui é para essa semana. E por isso tem pouca quantidade, pouca cebola, pouca tomate. Porque, gente, no final de semana a gente não vai estar, então, né, não precisamos deixar bastante coisa aí guardada. Que mais, gente? Ah, peguei uns suquinhos também para os lanches. E, olha só, esse aqui é o campo largo, suco de uva integral. E estava R$7,99, tem, opa, 900 ml. Certo? Esse é para ficar em casa. E aí, eu deixei as crianças escolherem. Então, Alice e o Enzo, Alice e o Natan são o mesmo de uva, só que é o pequenininho, que é três e pouquinho. Essa embalagem aqui, vamos ver. Ó, gente. Aí. E ele é uma quantidade bem boa para mandar na escola. Lembrando que é um suco integral, ele não tem conservadores, ele não tem açúcar. Então, ele é muito, muito mais saudável do que a gente comprar, por exemplo, capo. Porque capo não é suco, né, gente? É néctar. Então, é uma mistura de aromas, né, com açúcar. Eu não sei como é que as crianças conseguem tomar aquela coisa horrível. Mas, vamos lá, continuando. E aí, o Enzo optou pela água de coco. Que eu já até vou mandar no lanchinho. Pegamos também o suco de laranja, também integral, ó. 100% natural, sem açúcar, sem água, é só laranja. E esse aqui tem 2,5 litros e foi R$19,90. Tá bem mais prático, né, gente? Bom, vindo para cá, aí eu peguei outros itens que estávamos precisando. Esse temperinho faz muito tempo que eu não comprava. E ele é de alho, cebola, salsa e cebolinha. Ó, tudo cortadinho ali, gente. Lembrando que quando a gente usa esses temperos, a gente não acrescenta o sal, né, para diminuir o sódio. Isso aqui é R$5,79. Peguei pão também, peguei novamente esse pãozinho aqui, que as crianças gostaram. Que eu comprei no início do mês. E dessa vez ele estava na promoção por R$5,99. Eu acho que no início do mês eu peguei R$7,00 e pouco. Então, peguei dele novamente, eu peguei mais um, mas aí a gente já vai usar para janta. O que mais, gente? Aí aqui alguns itens que estávamos realmente precisando. É o sabonete líquido, que já estava acabando no início do mês, então já peguei. Foi R$11,90 esse da Johnson's aqui, Hora do Sono. Eu não gosto muito desse cheiro, mas o Enzo gosta desse aqui. E um condicionador para cabelos claros, né? E foi R$11,49 da Johnson's. Todos são da embalagem pequenininha, ó, de 200ml. Peguei uns lencinhos demaquilantes para mim. Isso aqui dura bastante, gente. Eu não uso maquiagem todos os dias, como vocês devem perceber, né? Nos meus vídeos. Eu uso mais no final de semana. E atualmente eu estou usando um hidratante que tem um tonalizante, assim, que eu boto diariamente. Mas normalmente, daí eu chego em casa, tomo banho e lavo com o próprio sabonete, né? Eu tenho sabonete para o rosto. Eu já lavo no banho, mas no final de semana, quando eu passo lápis de olho, rímel, aí eu preciso desses lencinhos. Então, isso aqui dura, vai durar bastante tempo para mim, tá? Continuando. Eu, no início do mês, comprei um desses aqui, gente. Só que da marca Pato, né? Essas coisinhas de colocar no vaso. E confesso que eu não gostei muito do Pato. Então, comprei dessa marca aqui para fazer uma comparação. O do Pato já está quase acabando, então, quer dizer que durou uns 10 dias apenas. Vamos ver se essa marca Vim é melhor. O valor é o mesmo que o do Pato. Eu até comparei dessa vez no mercado. R$ 9,90. O mesmo, tanto um quanto o outro são o mesmo valor, tá? E é para ser da espuminha, gente. O Pato não fez tanta espuma. Nos primeiros dias eu notei uma espuminha. Mas depois eu não notei mais. O que mais, gente? Ah, isso aqui é granulado sanitário para gatos. Aí, todo mundo vai perguntar, Tati, você está com gato? Não. Não temos gato ainda. Mas nós temos os rames. E a gente mistura o granulado de madeirinha com areia de gato. Estamos fazendo alguns testes. E nós encontramos esse aqui, que ele é diferente, gente. Olha só. Além de ele ser melhor para o meio ambiente, né? Porque ele é biodegradável. Ele pode ser descartado no vaso sanitário. Não sei se realmente vai dar ou não. Tá? Vamos testar. Porque eu ainda não abri esse aqui para ver como é que é. Então, é uma... Não é areia, tá, gente? É granulado natural. E eu li aqui que ele é um granulado de cereais processado, né? Mas que não tem corante. Tá? Não... Quem mais? Não tem corante. Ai, gente. Eu li, mas agora não me lembro mais, ó. Enfim. Tá? Pegamos esse aqui para testar. O urso é biodegradável. Ele foi R$19,90. R$3,00. Em primeiro momento, a gente achou que o valor era muito alto. Mas comparando aos saquinhos de areia que a gente compra da Hello Kit, que é um quilo. Então, acho que está dentro do valor ainda. Então, acho que foi uma boa escolha. E por fim, papel higiênico. Que também estava acabando. Ele não chegou a acabar. Mas eu tive uma péssima experiência com a questão do sabão no início do mês, né? Fiquei três dias sem sabão para lavar roupa. Então, eu já comprei o papel higiênico antes que acabe. Porque eu ando muito esquecida com as coisas que estamos precisando aqui em casa. Então, né? Tenho que prestar mais atenção. E esse aqui foi R$12,90 com... 12 unidades. Não é a marca que eu costumo comprar. Mas o que eu gosto da Personal estava com um preço muito alto. Então, foi desse aqui dessa vez. E foi isso, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas. Se é que eu dei alguma dica boa para vocês. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar na divulgação do canal. Deixe seu comentário. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo, tá, gente? Um super beijo. Tchau, tchau.